Olá, a Covid-19 exige cada vez mais a interação de vários profissionais da saúde para o bem-estar e cura dos pacientes. Para falar do papel dos fisioterapeutas no atendimento de pacientes grávidos, o Alespe Conecta de hoje recebe o fisioterapeuta Dr. Pedro Sampaio Miyashiro. Dr. Pedro, seja muito bem-vindo à Rede Alespe. Obrigado, obrigada Melissa. Doutor, a Câmara dos Deputados aprovou a obrigatividade da presença dos fisioterapeutas durante 24 horas por dia. O projeto ainda vai seguir para o Senado, para a sanção presidencial, mas é uma medida que significa um conforto maior para o paciente. Eu queria saber qual a importância dessa medida para o profissional da fisioterapia, para o paciente, para a interação da equipe multidisciplinar. Bom, o fisioterapeuta é um profissional que dentro de uma unidade de terapia intensiva, dentro de uma unidade hospitalar de cuidados, ele, na verdade, trabalha de forma a gerar suporte para todas as funções básicas do paciente. Dentre as principais funções, a gente coloca as funções respiratórias e a função de movimento. Mas muitas vezes com um paciente grave, nós temos que abordar principalmente o sistema respiratório. E quando o paciente está dentro de uma unidade hospitalar, mais precisamente dentro da própria UTI, ele é muito lábio, quer dizer, ele muda muito rapidamente o seu quadro clínico. Então, o fisioterapeuta, como profissional que está atento a todas essas modificações, essas nuances do ritmo respiratório, dos sinais de desconforto respiratório, dos sinais relacionados a toda uma condição de adequação da função que a gente chama de suporte, ele pode rapidamente atuar para ajustar, para fazer com que essas funções voltem a uma condição mais próxima do normal ou até uma condição ótima. Então, ter o fisioterapeuta 24 horas dentro da UTI é fundamental para garantir que, inclusive, os tempos de internação desse paciente sejam menores, o que vai determinar também menor gasto para o hospital. A gente não fala só da condição biológica, da condição técnica, mas também da condição relacionada a toda a organização financeira desse hospital, que tendo um paciente com complicações, e vai depender, claro, do quadro clínico desse paciente, mas se esse paciente tem maiores complicações e precisará ficar mais tempo internado, a fisioterapia atua como um principal fator para diminuir o tempo de internação desse paciente, diminuindo o risco de infecções que ele pode pegar também lá na unidade, e ao mesmo tempo garantindo a melhora mais rápida desse paciente. Então, é fundamental que nós estejamos o tempo todo atentos a todo o processo de infecção e de recuperação desse paciente numa UTI. Doutor, a gente sabe, foram necessários modificar os protocolos para atendimento dos pacientes da COVID? Eu sei que o senhor trabalha mais no pós-atendimento, não nas UTIs. está trabalhando mais na recuperação dos pacientes que já foram curados pela COVID. E aí eu queria saber, o que é o conhecimento desses protocolos, se eles foram modificados para começar a atender os pacientes que vêm com um paciente dedicado? Assim, os protocolos de atuação para recuperação respiratória de um paciente, eles geralmente são incorporados dependendo da clínica desse paciente. Então, se ele tem um desconforto respiratório maior, se ele tem, por exemplo, um quadro, como eu falei anteriormente, um quadro mais complicado, com uma comorbidade, ele é hipertenso, ele tem uma alteração cardíaca, ele tem uma alteração já respiratória de base, os protocolos, eles são gerenciados e eles são, vamos dizer assim, que aplicados inicialmente de uma forma específica. Mas sim, foi preciso modificar, né? Eu tenho colegas dentro de hospitais e dentro das unitagens de terapia intensiva por dois motivos. O primeiro motivo é que a doença, ela nos trouxe um desafio grande, ela tem uma evolução muito diferente dependendo do paciente, né? Então, alguns pacientes têm alguns sintomas mais leves, outros mais graves. Por outro lado, o segundo ponto é que a urgência de atender os pacientes por conta da alta demanda também alterou por completo os protocolos. Então, foi preciso modificar a maneira de atender, né? Foi preciso entender como otimizar o trabalho para que esse paciente fosse mais rapidamente ajustado e permanecesse mais tempo numa condição de melhor ventilação, de melhora dos seus sinais clínicos. Foi preciso modificar por conta desses dois pontos. Por conta da doença, nos trazer demandas diferentes, e também por conta do número de pacientes que precisavam entrar no serviço para serem atendidos, né? Os hospitais começaram a receber muitos pacientes com a COVID-19. Isso aumentou bastante a necessidade de rapidez de atendimento, de agilidade, de dinamismo do fisioterapeuta, né? Do profissional diante do atendimento ao paciente com COVID-19. Doutor, a gente tem vários estudos aí da Organização Mundial de Saúde falando que alguns pacientes no pós... Na parte... Depois que eles se curaram da COVID, eles precisaram de profissionais como o senhor para se refabricar, porque tiveram algumas sequelas importantes. Eu queria saber se esse trabalho que o senhor tem feito é para pacientes só que passou por um quadro grave ou pacientes que passaram por situações mais leves e que aparentemente não havia comprometimento, por exemplo, dos pulmões, eles também precisam dessa reabilitação, desse cuidado de fisioterapia pós-cura da COVID. Sim, é assim. A gente tem que pensar também sobre duas vias, né? A COVID-19, ela acomete principalmente as vias aéreas superiores e depois os pulmões. Então, quando existe um acometimento grave, existe um destreinamento da própria condição respiratória, né? Que precisa de musculatura, trabalhando, e que precisa também de que haja uma boa troca gasosa, que a gente diz. Então, quando o sujeito... E a COVID-19, ela leva uma fadiga importante, né? A deterioração dessa função de troca. Quer dizer, a gente pega o oxigênio do ar, esse oxigênio vai para o sangue. E nesse meio tempo existe uma troca, né? Uma troca gasosa que acontece dentro dos pulmões. Quando os pulmões, eles são acometidos por uma infecção, essa troca passa a ficar comprometida. Então, a gente precisa recobrar isso mesmo depois desse paciente livre da infecção. Então, a gente precisa fazer exercícios respiratórios, né? Mesmo quando o paciente teve sintomas mais leves. Porque aí entra o segundo ponto. Que é o ponto de ficar muito tempo acamado, muito tempo deitado, muito tempo em... E que a gente chama de imobilismo, né? Para a gente... Só para as pessoas terem uma ideia, quando a gente fica deitado, a gente perde 2% da massa muscular por dia. Então, imagine, por exemplo, se a gente ficar 3 dias deitados, né? A gente quer ficar deitado. No final de semana, a pessoa se deita lá. Sábado, domingo, passa. Sábado, domingo, deitado. Sem... Claro, é mais difícil porque a gente se mexe. Mas imagine um paciente no hospital, ele não se mexe, a não ser para... Muitas vezes nem para levantar e ir ao toalete, né? Ao banheiro ele vai. Ele não consegue. Então, ele vai ficar deitado. Ele vai perder 2% da sua musculatura por dia. Então, imagine um paciente que ficou lá 10 dias internado, ele perde 20% de massa muscular. E a gente está falando de massa muscular geral, mas além de perder peso e de perder o condicionamento, ele vai ter menos músculo. Então, ele passa a ter uma necessidade grande de reabilitação, de retreinar tanto a função respiratória, quanto a função de movimento, função de equilíbrio. Quando a gente fica muito tempo deitado, a gente perde alguns ajustes de equilíbrio, que precisam ser rápidos para que a gente não tenha queda. Se pensar que a população idosa passa mais tempo deitada por causa da infecção, vai haver uma série de complicações. Por exemplo, a gente vai ter a complicação do equilíbrio, a complicação da falta de força muscular, a chance desse sujeito cair, o que vai gerar uma série de outras consequências deletérias complicadas para ele. Então, a gente precisa atuar também nesse pós. É um processo pré, durante e pós. Pré na triagem desses pacientes dentro do hospital, dentro de imunidade, seja de enfermaria, de pronto atendimento e depois da UTI. E a gente vai ter que fazer um acompanhamento, tanto ambulatorial, no caso de um hospital, ou clínico desse paciente, depois que ele passou pela infecção. O grande problema é o imobilismo. E é claro, dependendo da gravidade da infecção. Muitas pessoas tiveram sintomas leves, mas ficaram mais tempo acamadas, por qualquer outro motivo, ou porque precisavam fazer alguns ajustes. Geralmente, o caso de maior tempo acamado é um paciente mais grave. Então, a gente vai ter as duas coisas. Um paciente grave do ponto de vista respiratório, que também teve uma perda importante da sua massa muscular. Então, o nosso trabalho vai ser reabilitado para fazer com que ele consiga retornar à vida cotidiana. A gente tem visto ali nas reportagens, as pessoas saindo do hospital de cadeira de rodas. As pessoas saindo ou muito auxiliadas para caminhar, mas na maioria dos casos com cadeira de rodas. Então, por conta de toda a exigência que essa pessoa passou no momento de infecção. que ela não é uma pessoa. Doutora, eu gostaria de ter dado, de novo citando, esse estudo que a OMS vem fazendo em vários países, que mostram, sim, que alguns pacientes têm tido um comprometimento bem significativo, inclusive em todos os olhos. Aí a gente fala assim, não só no pulmão. E aí eu queria saber, senhor, da sua experiência, o senhor tem visto esses pacientes terem um agravamento, além dessa fisioterapia que tem que ser natural, mas um agravamento um pouco maior do caso dele no pós-COVID? Sim, assim, a gente tem alguns pacientes que vão passar pela infecção de maneira muito simples e tranquila, apesar de sentirem, tranquila é uma forma de dizer, comparado aos pacientes que vão precisar de muito cuidado, que eu quero dizer assim, o paciente vai ter lá o cansaço, dor no corpo, muita dor de cabeça, eventualmente diarreia, não é comum, em alguns casos vai haver diarreia e vômito, mas esse paciente, a gente tem observado que a grande perda está no condicionamento dele, então se a gente pensar o seguinte, nós que estamos aqui na vida, apesar da quarentena dentro de casa, a gente levanta da cama, a gente vai cuidar das nossas coisas, mesmo que a pessoa vá se sentar para trabalhar, ela se senta, ela se senta, ela levanta, ela vai se alimentar, ela vai tomar banho, ela vai cuidar da casa, ela vai ao mercado, que é o que se pode fazer por hora, então ela está em constante movimento. Agora, o que a gente tem visto é que esses pacientes, eles saem por demais debilitados, eles têm um descondicionamento, é como se a gente tentasse, para quem não está acostumado, tentasse correr uma ação silvestre sem treino nenhum, e ação silvestre já é bastante exigente, precisaria ter de 15 quilômetros, poderia ser de 5 quilômetros. imagina então se a gente acorda num dia e diz assim, olha, eu vou correr uma prova de 10, 15 quilômetros sem ter treino para isso, sem ter me preparado para isso. Esse paciente, ele vem assim para a gente, ele vem precisando de cuidados, de orientações em relação às atividades que ele vai fazer em casa, como é que ele vai se poupar, ele tem que fazer intervalos, às vezes entre uma ação e outra, ele se levanta, dá alguns passos, ele tem que fazer alguns intervalos, que a gente chama de cansaço aos médios esforços, né, as pessoas que, alguns colegas que também foram infectados, e a gente ouve sobre isso, falam muito disso, né, dessa fadiga, desse cansaço, e a gente observa isso no paciente pós-infecção, sim. Doutor, o cuidado do paciente, ele vai ser diferente, por exemplo, de um paciente mais jovem para um paciente mais idoso? A gente sabe, por exemplo, que no caso do idoso, muitas vezes tem já outros problemas associados. Essa questão da faixa etária pode diferenciar o trabalho do senhor? Sem dúvida, sem dúvida, Melissa. A gente tem um conceito que se chama reserva funcional, né, o que seria a reserva funcional? Seria a tolerância que o nosso corpo tem, né, e vamos dizer assim, acho que a melhor palavra a dizer é tolerância mesmo. Então, se eu sou um sujeito que tenho uma saúde mais ajustada, me alimento bem, tenho uma função pulmonar adequada, uma função cardíaca que funciona bem, músculos que estão sempre em movimento, independentemente se eu sou uma pessoa que faz exercícios, né, ou não, o ideal seria fazer exercícios. Mas então, eu vou enfrentar um problema de saúde trazendo uma reserva funcional maior, né, e a gente sabe que o envelhecimento, mesmo o envelhecimento saudável, ele também vai gerando uma perda da reserva funcional. Por isso que a gente sempre vem advogando, né, falando, tanto os profissionais de saúde na fisioterapia do exercício, né, no caso, eu trabalho muito com exercício, mas o profissional da educação física, a gente sempre fala, né, vamos fazer exercício, vamos fazer exercício. Então, durante a envelhecência, a gente vai tendo maior dificuldade, por isso o exercício vem combater essas perdas que são naturais. Então, se a gente pega um indivíduo idoso que passou por esse processo de infecção, o fato dele nem, vamos imaginar que ele não tenha nenhuma comorbidade, mas ele já seja um paciente, um sujeito mais idoso, a gente tem que mudar a abordagem e ele tende a ter maiores dificuldades no pós-infecção. Agora, tem um outro detalhe importante, né, quando a infecção está lá no auge, a gente tem visto, infelizmente, também os meios de comunicação falarem sobre óbitos de pessoas mais jovens. Quando a infecção está lá no auge, ela tem um comprometimento bastante sério de todas as funções. Agora, é inegável que quando o sujeito tem uma reserva funcional maior, ou sendo mais jovem, ou tendo menos complicações, ele tem mais chance de se recuperar mais rápido. Doutor, a complexão física do paciente também influencia? Por exemplo, se a gente comparar dois indivíduos que estejam na mesma faixa etária, vamos colocar aí, a faixa etária dos 30 anos, só que um é extremamente mirrado, magrinho, e o outro tem um porte mais atlético. Tem uma diferença aí no tratamento, também na recuperação desse paciente? Sim, assim, a grosso modo sim. Porque a gente vê, por exemplo, o biótipo, o biótipo do paciente, ele tem uma relação muito com a parte genética. Muitas vezes a gente pode ter um sujeito mais magrinho, que tem uma condição, que a gente fala, energética muito boa. Nós somos, de consumo de energia, a gente precisa de energia. Então, mesmo sendo magrinho, ele tem uma boa máquina de produção de energia. Assim também como um sujeito mais atlético. Mas como eu falei na pergunta anterior, a gente tem, claro, quem tem mais reserva, então um sujeito mais treinado, ele tem mais chance de passar com menos dificuldade do que um sujeito que não é treinado, que não faz exercício, e que sim, sem dúvida, não tem reserva. É emagrecido, tem menos massa muscular, né? Se a gente pegar um sujeito que tem menos massa muscular, e esse sujeito ficar mais tempo acamado, ele vai ter uma perda ainda maior da condição de movimento que ele apresentava antes de ser infectado. Doutor, é só fazendo aqui um parênteses sobre a questão que a gente levantou agora, lembrando que o paciente é o que a gente fala de porte atlético, não o de sobrepeso, porque tem outros... Exato, é, exato. O de sobrepeso, aí sim a gente vai ter uma complicação. O próprio sobrepeso, ele já é um fator de risco, né? Os pacientes que têm sobrepeso, eles têm uma série de complicações metabólicas, né? Então, geralmente eles têm uma deficiência circulatória associada. A gente diz que o paciente obeso ou com sobrepeso, ele tem fatores inflamatórios, né? Para a gente entender, a inflamação, ela é uma resposta do sistema imune, diante de qualquer agressão. Então, se a gente corta o dedo, a gente faz uma inflamação. Se a gente pega uma gripe, um resfriado, a gente faz uma inflamação. Então, a inflamação, ela é boa para gerar a resposta. Mas, se eu estou constantemente inflamado, né? Eu tenho uma menor circulação e eu tenho um sobrepeso, significa que o meu sistema imune já está sendo provado, já está sendo exigido. Só para a gente entender. Então, o sujeito com sobrepeso vai ter maiores dificuldades. Aí sim, a gente pode até pensar que é uma condição de comorbidade à obesidade. Sem contar na dificuldade da expansão torácica que esses pacientes apresentam, nas alterações posturais. Então, a dificuldade de fazer uma boa ventilação do pulmão. O pulmão bem ventilado é um pulmão que tem menos chance de ficar doente, tem menos chance de ser colonizado por bactérias e vírus. Então, um sujeito obeso vai ter maiores complicações, sim. Doutor, você falou que você tem uma preocupação com relação às articulações dos pacientes. Eu queria saber do paciente que está acamado, está ali há muitos dias acamado. Qual o momento que vocês percebem que ele precisa de um cuidado nessa questão das articulações? Você vai desde o princípio da internação dele? E como que você consegue fazer a fisioterapia com ele, de repente até num estado de UTI, de coma? Sim. Bom, o nosso corpo foi acostumado a fazer movimento. Os nossos tecidos, músculos, articulações, tendões, ligamentos, eles gostam de movimento. Foram feitos para isso. Então, quando a gente fica muito tempo sem se movimentar, a primeira coisa que acontece é uma perda de tecido, como eu falei. A gente perde músculo. Agora, pensando numa articulação que precisa funcionar como se fosse uma engrenagem, em que a gente tenha uma boa lubrificação dessas peças ósseas em movimento, a gente tem uma retração muscular, um encurtamento muscular, a gente tem diminuição da lubrificação dessa articulação, a gente tem um aumento da rigidez dessas articulações. Então, se a gente imaginar um paciente em coma, um paciente que não consegue se mover sozinho, o nosso trabalho vai ser muito voltado à mobilização, que a gente chama, a mobilização passiva desse paciente. Passiva porque ele não consegue agir, ele não consegue fazer por ele. Então, a gente vai fazer uma mobilização passiva de todas as articulações, usando toda a amplitude que a gente fala. Então, o ombro, por exemplo, nosso ombro, ele faz vários movimentos. Então, nós vamos levar esse ombro para todas as amplitudes de movimento, para garantir que a extensibilidade dos tecidos, a lubrificação dessa engrenagem e os ligamentos que estão em torno dessa articulação se mantenham saudáveis. A gente vai fazer isso passivamente. Ombros, quadris, joelhos, tornozelos. O seu tornozelo, ele geralmente fica muito numa posição com o pé muito para baixo, que a gente chama de flexão para a planta do pé. Então, a gente vai trabalhar com essa mobilização passiva. À medida que o paciente consegue, no caso, se não é um paciente comatoso, mas à medida que o paciente consegue se mexer ou nos ajudar, a gente vai entrar com exercícios que a gente chama de com ajuda, que a gente chama de ativo assistidos. Ativo porque o paciente faz o seu movimento e assistidos porque a gente o assiste durante a tarefa de se mover. E esses movimentos podem ser explorados em qualquer posição. A gente vai, por exemplo, pedir que o paciente se sente no leito, se for possível. O fato de se sentar também já aborda a coluna, a postura e também o movimento da coluna. É fundamental a gente fazer com que esse paciente não fique numa posição só. Sem pensar, né, Melissa, que o paciente que não consegue se mexer, como você comentou, e comentou bem, o paciente comatoso, ele tem algumas áreas do seu corpo que recebem muita carga, muita pressão, né, porque são áreas que têm uma diminuição da superfície. E ele passa a ter o risco de fazer o que a gente chama de úlcera por pressão. As úlceras por pressão, elas são feridas, são ferimentos que aparecem pelo fato de que aquela área corporal passou a receber muita pressão por muito tempo. Então, aqueles tecidos começam a serem lesionados e verdadeiras feridas vão se abrir ali. O fato de ter uma ferida aberta num ambiente hospitalar é um risco de fazer infecção, né, uma porta aberta para fazer infecção. É claro que, eu não estou dizendo, os hospitais controlam muito bem as infecções, a gente tem as comissões de infecção, mas o risco é muito maior. Sem contar que a gente, que esse paciente tem outro problema, né, a gente tem que lidar com outro problema, que é a cicatrização do tecido da pele, né, que a gente chama de tecido tegumentar. Então, os hospitais, tanto os privados quanto os públicos, hoje eles começam a ter as equipes, né, que pensam na prevenção da úlcera por pressão. Porque evitar é melhor do que tentar resolver o problema depois. A cicatrização muitas vezes é comprometida pelas condições circulatórias, pelas condições alteradas desse paciente. Então, o trabalho de mobilização desse paciente no leito, que é mudá-lo de posição, colocá-lo de lado, de um lado ou de outro, recostando um pouco mais elevado, flexionando os quadris, flexionando os joelhos, apoiando os pés, é um trabalho constante do fisioterapeuta. E como todo mundo, né, imagina, eu sempre falo isso para os alunos, né, na faculdade, imagina você ficar parado 10 minutos, que dirá 5 minutos na mesma posição, sem sair daquela posição. O quão desconfortável isso é para nós. Imagina o paciente que não consegue sair daquela posição, né. Às vezes a gente fala assim, poxa, eu fiquei sentado tanto tempo hoje, quando eu me levanto, eu me levanto meio dolorido. Não só a dor, mas também todos esses efeitos que eu comentei podem acontecer. Então, é fundamental que a gente esteja atento. E as mudanças, elas são gradativas e frequentes. Por isso, o fisioterapeuta fica muito ao lado do paciente. Ele tem lá os seus pacientes, né, nos leitos. O ideal é que o conceito de fisioterapia, e o que está se buscando, é que haja um fisioterapeuta a cada 10 leitos. Esse fisioterapeuta, ele fica atento a todos esses pacientes, os auxilia para mudarem de posição, para aqueles que conseguem fazer de alguma forma. E aqueles que não têm como se mexer, o fisioterapeuta mesmo é que tem que usar de técnica para mobilizar esse paciente, para mudar a postura dele, para mudar o posicionamento desse paciente no leito. Doutor, eu venho lendo, obviamente, que a gente vem fazendo vários programas e vem estudando muito sobre o assunto. E eu vi que em alguns lugares, inclusive de campanha, as pessoas estão colocando, os médicos estão colocando os pacientes de bruxo para melhorar a oxigenação nos pulmões. Eu queria saber se isso é uma medida que é adotada em comum acordo com a fisioterapia e se é realmente para isso, para oxigenar os pulmões. Pelo que eu li, é uma coisa que era muito rápida antigamente na medicina e que se mostrou muito eficaz nesse momento. É assim, a posição de bruxos, a gente chama de posição prona. Ela favorece a ventilação de algumas áreas pulmonares que numa outra posição não são ventiladas, né? A palavra ventilação significa chegar à área. E aí sim, em alguns casos, a ventilação em crono, em bruxos, ela facilita que esse pulmão não seja pouco ventilado. Muito pelo contrário, ele ganhe ventilação. Mas não são todos os pacientes que podem ser colocados nessa posição. Muitas vezes, esse paciente, apesar de ter uma vantagem do ponto de vista da ventilação para essa posição, ele vai ter complicações, muitas vezes, cardíacas ou circulatórias quando ele for colocado nessa posição. Então, são feitos... Existe um critério, tá? Claro, existe um critério técnico que é feita uma avaliação prévia desse paciente lá dentro da unidade. Então, o fisioterapeuta, ele lança a mão de alguns marcadores, de alguns sinais clínicos desse paciente para dizer, olha, esse paciente pode ir para a posição de bruxos para receber a ventilação na posição de bruxos. Então, é uma prática da fisioterapia, sim. Ela funciona, sem dúvida nenhuma. Mas não é assim, agora todo mundo vai ficar de bruxos. Não funciona assim, né? A gente tem um critério clínico específico para colocar esse paciente na posição. Senão, a gente pode complicá-lo ainda mais. Se ele não for eletivo para aquele procedimento, esse paciente pode se complicar ainda mais. Então, existe mesmo essa técnica, mas ela não é feita de forma, assim, desenfreada e sem critério. A gente precisa fazer uma avaliação prévia para usá-la. Doutor, a gente está chegando ao final da nossa conversa, que fluiu tão bem que passou o tempo muito rápido. Doutor, eu queria só perguntar rapidamente, que o senhor dissesse, se pacientes fumantes têm uma condição, pode ter uma condição mais favorável para a evolução da COVID? Sim, a gente pensa que sim. O tabagismo, ele está na base de muitas doenças pulmonares. O indivíduo que é tabagista, ele já tem uma alteração dos tecidos pulmonares. Então, ele já tem uma menor chance de se defender a algumas agressões. Então, ele geralmente tem mais secreção, aquela tosse que a gente fala, a tosse parece tosse do fumante, aquelas espectorações mais comuns. Algumas áreas do pulmão já perderam a sua vividez, já não são vívidas o bastante para fazer aquela troca que eu comentei. Então, sim, os pacientes tabagistas tendem a ter maiores complicações. Sem dúvida nenhuma, eles passam a ter um fator de maior dificuldade quando forem, se porventura, forem infectados pela COVID. Ok. Doutora, eu queria agradecer muito a sua participação. Desejar sucesso nessa empreitada aí, nesses pacientes que o senhor tem tratado para recuperar da COVID, que sejam realmente todos recuperados 100%. Muito obrigada pela sua disponibilidade em falar conosco e nos esclarecer de tantas questões aí que para a gente não são do nosso dia a dia. Muito obrigada. Imagina, eu que agradeço. Agradeço a oportunidade. É muito bom poder falar daquilo que a gente mais gosta, daquilo que a gente faz. Eu fico muito contente e o que precisar, eu estou à disposição de todos aí. Muito obrigado pela oportunidade. A fisioterapia é quem agradece. Esse foi mais um Alespe Conecta. Nós falamos do papel do fisioterapeuta nas UTIs. Você fica agora com a programação da Rede Alespe. Muito obrigada pela sua companhia e até mais.